Tô arrepiado rapaz, você também né? Fico feliz em saber que você de Sergipe está mais uma vez presidiando esse grande evento. É um momento de muita felicidade. Eu sei o que todo mundo quer, mas quer todo mundo, se você sempre. Quem sabe cantar Mara e Piorka? Nós temos uma melhor de Mara e Piorka. Agora, é fã mesmo ou é só conversa? Não. É fã mesmo? É fã. Ele canta música. Tanto não só canta, como ouve dança. Tá valendo louco o Papo Alto. Só tenho que agradecer. Sempre agradecer essa Bahia que foi em 2018, 2019 e 2020. Tá do mesmo jeito, na mesma pegada ou melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. João Vitor vai conhecer Aldirã. Que lindo, velho. Vai conhecer o ídolo. Beleza, macho. Ele é daqui? Tá. Tchau, tchau. Boa. Aldirã, o que é isso? É... Receber um fã tão especial como esse? Rapaz, receber um fã especial desse é especial. É um momento especial, gratificante. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Agora, é fã mesmo ou é só conversa? Não. É fã. É fã. É fã. Ele canta as músicas. Tanto não só canta, não ouve dança. Tava ali louco no palco. Tava louco no palco. Chega... Arrepia, né? Arrepia. Isso renova as suas energias, né? Com certeza. Nos motiva a trabalhar cada vez mais, sabendo que essas pessoas esperam algo da gente, né? Então a gente se dedica cada vez mais. Olha a sua importância em levar música e levando felicidade pra quem precisa. Responsabilidade, né? Muito grande. Que Deus possa nos capacitar cada vez mais pra isso. Amém. Agora eu quero um abraço aí do fã e do artista. Eita, macho, velho! Boa! Aí, vamos lá. Adostina Fest, que emoção! O prefeito ficou ali, Aldeirão, ó. O tempo todo ali do lado do palco, curtindo aquela festa maravilhosa, curtindo o seu show. Isso é gratificante, né? Prazer. Prazer, rapaz. Mais uma vez, de volta aqui, né? A essa cidade. A galera pediu. O prefeito tava junto. Então, só tenho que agradecer. Sempre agradecer essa Bahia, que foi em 2018, 2019 e 2020. Tá do mesmo jeito, na mesma pegada. Ou melhor. De volta a Adostina, festa topada, todo mundo já com repertório na ponta da língua, cantando junto comigo. Então, a gratidão é a única palavra que eu tenho a dizer a vocês. Muito obrigado, galera, de Adostina e toda a Bahia. Tamo junto. O que esperar, Aldeirão, 2020, né? Eu acho que só mais agradecer, né, cara? E alcançar mais voos. Se Deus quiser. Só mais agradecer e pedir a Deus muita saúde e sabedoria, né? Só pra continuar esse trabalho. Tá maravilhoso, cara. Amém. A palavra é gratidão. Somente. Que Deus possa nos dar sabedoria. Pra seguir em frente. Chifre mole, como é? Chifre mole e água dura. É só beber que cura. Música nova. Se liga. Vai no sua música. Vai lá no suamosica.com. Todas as plataformas digitais, né? E confira lá o repertório mais atualizado e mais apaixonado de sofrência do Brasil. Gostosinho e apitado. Que a gente assina sem dúvida nenhuma. Sabe por quê? O que é de verdade, o que é de verdade chega até você. Fique ligado. Valeu.